Essa competição a gente leva muito a sério, né? É uma competição universitária, com grandes talentos. Temos jogadores de seleção na nossa equipe, o masculino também. Então a gente leva essa competição do Paraná muito a sério. Então a gente veio aqui para tentar buscar o título. No feminino a gente conseguiu, estamos muito felizes. E vamos dar continuidade nos juros. Os primeiros jogadores conseguiram aí com a casa elástica, mas nessa decisão o jogo foi parecido. Com certeza, porque existe uma grande equipe do outro lado. A equipe da Fábio Cascavel é um trabalho de muitos anos. É um trabalho consolidado. Então fazer e ganhar dessa equipe para nós é uma honra, né? Que a gente conseguisse esse resultado.